E aí, galera! Beleza? Fê Batista aqui e bom, galera! Estamos aqui com mais um vídeo muito especial porque eu recebi, gente, essa caixa aqui da Hasbro porque agora eu sou um membro do time Nerf e temos aqui coisinhas para utilizar no vídeo de hoje. O que tem pra nós? Olha, Mike, aqui nós temos os dois novos lançadores da Nerf. Não, deixa eu ver isso aí. Qual? Caramba, mano! Eu nunca vi isso aqui não, hein? É bom? São bão demais. Eita! Caramba, é forte, viu? É essa daí, Mike. É a Nerf clássica. Provada, viu? Gostei dessa aqui. O cara tá bravo, tá bravo. Esse aí, Mike, é o lançador clássico da Nerf chamado Disruptor. Ele tem um tambor com seis dardos. Como você pode perceber, foi rapidão e fácil lançar eles. E eles utilizam o dardo Elite, que é o dardo normal, que a gente já conhece. Mas, Mike, por que eu tô falando do dardo? Porque aqui na minha mão nós temos a Mega Disruptor. Não, Mega Bulldog. Disruptor é a sua. Aqui nós temos a Mega Bulldog, galera. Uma Nerf nova desse ano. Que ela tem dois modos. Esse aqui, né? Bom, você segura aqui. Mais. Caramba, ela tem dois modos. E o dardo dela é diferente também, né? Mais grosso. Exatamente. O dardo dela, Mike, é o dardo Mega. Como você pode perceber, ela é bem maior do que o normal. Nossa, dá o Q4 da normal, né? E é muito mais potente, Mike. Deixa eu dar uma lançada com isso aí. Vai, acerta a caixa. Acerta a caixa. Que essa aí eu testei e tá aprovada, viu? Mas essa aqui eu não sei. É bom. Vamos ver. Puxar aqui. Caramba, mano. Você escutou o barulho? Barulhão. Eu vou usar mais uma vez. Vamos lá. Ó o barulhão. Aprovado. Não, muito boa. Mas, Mike, eu te chamei aqui pra eu e você e a gente fazer uma competição de Nerf. Quem é o melhor dançador? Por isso que eu e você agora vamos lá pro parque fazendo um desafio. Então, Mike, aqui nós vamos fazer a competição de quem tem a melhor mira, Nerf. Então... Vamos lá, então. Vamos lá pro parquinho. Eu tô preparado, ó, que eu já acordei, ó, na mira. Bom, galera, estamos aqui no campinho para fazer o nosso desafio Nerf. A única coisa é a gente vai ter que fazer aqui nesse canto porque tá muito vento e aonde a gente ia fazer, o vento tava derrubando tudo e o Mike já tá se alongando, já tá preparado pro nosso desafio. Mike, tá preparado? Tô preparando aqui porque, mano, a minha mira tá afiada pra acertar aqueles alvos ali. Então, galera... E com qual Nerf você quer começar, Mike? Eu quero começar com essa aqui... Com Mega Bulldog ou Disruptor? Com Mega Bulldog porque eu nunca utilizei essas Nerfs que tem esses dardos aqui maiores, né? Então, vamos testar ela. Vamos testar. Então, vai ser o seguinte, galera. A pessoa que derrubar mais copos em menos tempo vence. A gente vai ter três rodadas porque quando acabar os dardos a gente recolhe, carrega e tenta de novo. Tem até três vezes pra derrubar o máximo possível de copos no menor tempo possível, beleza, Mike? Ah, então, além de a gente ter que ser bom de mira, a gente tem que ser rápido também? É, tem que ser rápido. Tem que pensar rápido e acertar os copinhos. Mas pode ficar tranquilo, Feberis, que eu tô preparado porque eu estou com a Mega Bulldog. Vamos lá. Eu não tô muito preparado não, mas vamos começar. Vamos lá, Mike. Já tô com o cronômetro aqui. Três, dois, um e... Começou! Caraca! Ai, tem que recarregar, eu esqueci. Recarrega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E um dardo deu uma falhada ali. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Lança. Boa, quase. Nossa! E o bom é essa Nerf que ela já vinha aqui com uns apetrechos do lado pra colocar os dardos. Aí eu só faço isso aqui, ó. Vai, Mike, cute, bute. Olha, Mike. 30, 32 segundos. Ah, tá bom, gostei, gostei. Mas a gente ainda tem mais duas rodadas. Então, vamos dar um tempo, recolher os dardos e vamos pra segunda rodada. Mike, você está preparado para a segunda rodada? Estou preparado. Só que dessa vez eu vou usar aqui a Mega Bulldog de outra forma. Eu tava aqui com a mira, né? Desse jeito. E agora eu vou usar sem mira, porque já que eu derrubei o maior montante ali de copos, eu vou tentar aqui, ó, sem ir na mirinha. Olha, sobrou seis copos. Então, se você não errar nenhum dardo, você já vence agora nesse round. Será que você consegue? Verdade, né? Que são seis copos pra seis dardos. Mas eu vou derrubar todos num dardo só. Então, é três, é dois, é um e começa. No meio. Ai, essa foi fraca. Vamos lá. Carrega. Recarregando, recarregando. Beleza. Prepara. Ele só esqueceu de... Nossa. Um dardo falhou. Vai, Mike. Não. Eu devia ter usado esse outro modo aqui, porque tem a mirinha, pô. 20 segundos e o Mike não acertou nenhum alvo. Mas ainda tem mais uma chance? Tem, tem. Mas o último round. Galera, vai ser nessa aí que eu vou fazer a diferença. Vamos pegar os dardos. Bora. Mike, terceiro e último round é agora ou nunca, Mike. Mas antes eu queria fazer uma declaração. Já que eu tentei ali na doida acertar os copos, agora eu vou na estratégia. Então, ó. Mirinha. Posição. Apoio. Beleza. 3, 2, 1 e começa. Beleza. Concentração. Vamos dar esse trapete. Nossa. Vai. Segunda tentativa. Vamos, Mike. Você consegue. Assim, você acertou já muito copo, né? Também tem essa. Eu ainda tenho a possibilidade de acertar menos. E essa aqui você deixou cair. Nossa, mano. Deixa eu... Muito mudado. Acertou, mas não caiu. Contou? Não sei. Conta, Tair. Você é a... Conta. Conta. Então a gente tira aquele copinho. Então vamos fazer o seguinte. O Mike ficou com cinco copos. Vamos ver se eu consigo derrubar mais. Que agora é minha vez. Então vamos lá. Vamos lá, Feberes. Você está preparado para acertar os copinhos? Estou preparado, Mike. E já estou carregado. Beleza. Quando você quiser começar, eu já vou iniciar o cronômetro. Ó. Já derrubou com a força da mente. Olha aí, ó. Olha lá, galera. Caraca. Ó. Caraca, Feberes. Vai lá, Fe. Já venci, não venci? Venceu. Venci, venci. Vamos arrumar esses problemas técnicos, galera. Feberes, não vale usar seus poderes psíquicos para derrubar o copo. Então você vai ter que usar aí os Dardes e a Nerf para derrubar. Desculpa, eu não sabia. Mas, Mike, pode começar porque eu já estou preparado. Vai. Três, dois, um, for. Hum, muito para cima. Estou começando a entender. Uh. Nossa. Muito fraco, muito fraco. Calma, 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 calma. Recarrega. Mais três chances. Ai, meu Deus. Eu preciso acertar. Vamos, Dardo. Por favor, me dê a força. Uh. Na risca. Uh. Não, eu não acredito. Não. Não. Vinte segundos e setenta e oito. Eu só acertei um copo. O Mike deu aula, hein? Não, mas ele tem mais duas chances ainda. Vai que. Mas eu já quero parabenizar o Mike pelos seus lançamentos. Parabéns. Olha, enquanto vocês falam, eu vou pegar meus Dardos. Ok. Galera, segunda rodada. Dardos carregados. Estou pronto, Mike. Está pronto? Prontíssimo. Então é três. É dois. É um. Pode contar mais. Vai. Meu Deus, está indo muito alto. Uh. Hum, ferrou. Ai, foi muito baixo, meu Deus. Uma hora vai muito alto, outra vai muito baixo. Eu não sei o que fazer. Calma, 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 calma. Nossa. Opa. Não. E aí? 21 e 93. Ali na faixa dos 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito copinhos. Você tem que derrubar três. Para quatro, na real, né? Para me passar. Ou três para empatar. Também é uma coisa boa, que eu estou perdendo. Mas, bom, vou coletar os dardos e eu já volto. Galera, terceira rodada. É agora ou nunca. Eu vou seguir a mesma estratégia do Mike. Vou copiar mesmo. Não estou nem aí, não. Não, copiar não. É uma estratégia compartilhada. Verdade. É porque eu vi que funcionou, então eu vou fazer. Então, estou preparado, posicionado. Mike, pode contar. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Na estratégia, o Mike acertava. Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito que eu não estou acertando nenhum dardo. Calma, 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 calma. É a última chance, boy. Concentra. Vamos. Eu sempre acerto aquele lugar. Nossa. Não. Primeira, primeiro jogo, o Mike venceu. Ué, ele comemorou em silêncio. Que ainda tem o próximo, né? Tem o próximo lançador da Nerf, que é o Disruptor, que a gente vai competir aqui agora para ver quem acerta. Vai que eu perco nisso aqui. Coisa que eu não quero. Verdade, mas eu vou tentar ganhar, né, galera? Tem que tentar pelo menos. Então vamos lá. Vamos para o segundo desafio. Bom, galera, agora estamos aqui para o desafio com a Disruptor. Mike, está preparado? Está preparado. Pode ir. Então é três, é dois, é um e vai, Mike. Vamos lá. Uh, meu Deus. Nossa, foi longe. Uh, beleza. Caramba. Esqueci de carregar. Beleza. Pumba. Meu Deus. Meu Deus. Não. 12 segundos. E a primeira rodada de dardos já acabou. Eu já esgotei os seis dardos da Disruptor. Não foi dessa vez, Febedi. Tenta mais um aí. Eu vou pegar os dardos. Vamos lá. Bom, galera. Segundo round. Está na hora. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze copinhos. E nós temos seis dardos. Ou seja, se eu acertar todos, 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 vai sobrar só dois. Olha aí, que bom. Bom, né? Bom, né? Mas vamos ver se vai acertar. É, tem essa, né? Eu preciso acertar o dardo. Vamos, dardo. Me ajude. Vai. Um, dois, dois, um, um. Dá pra contar, né? Conta, né? Um, quase. Vamos acertar um de baixo. Beleza. E um, ok. Um. Nossa, passou parando. Opa! Ih, tem mais ardo? Não! Acabou os dardos. Quanto tempo, Marcos? Dezoito, sete, oito. Dezoito segundos. E, ó, o bom é que pelo menos eu consegui tirar alguns copinhos aí da rodada, hein? Então, talvez eu tenha uma sorte aí na próxima rodada, né? Quem sabe? Bom, vou coletar os dardos, vamos? Hora de começar a terceira rodada. Mike, tá pronto? Eu tô. Ok, eu estou prontíssimo! Vamos lá, é um, é dois, é três e... Pode começar, Mike. Vai. Uh, meu Deus, eu já errei o primeiro, já errei o segundo. Errou o terceiro. Meu Deus. Errou o quarto, errou o quinto. O quê? Foi o automático. É o último dardo, por favor, vai. Não! Ficou um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez copinhos, mas é aquela coisa, né? Talvez o Mike consiga acertar menos ou mais. Não vou acertar menos não, vou acertar todos. O Mike vai acabar com todos os copinhos. Mas, bom, vamos agora pra vez do Mike. Mike, vamos lá! Pode começar o desafio! Boa! Ó, acertou, hein? Aham, acertou. Decorei já qual que era. Beleza. Vamos, Mike. Caraca! Ai, acabou! Acabou os dardos. Mas, ó, foi bom ali, hein? Gostei desse dado. Três segundos. E, bom, vamos agora coletar os dardos e arrumar tudo. E, ó, Mike, você foi muito bem, viu? Você foi muito bem, foi muito bem. É, meus anos de prática aí. Mas, vamos ver agora a segunda rodada. Três, é dois, é um e vai, Mike! Vamos começar! Caraca, foi tão forte que o pneu... Meu Deus! Caraca! Meu Deus, não! Isso aí não tem o que vencer. O cara acertou um copo que derrubou o pneu, que derrubou toda a pirâmide de copos. A sorte tá comigo. Caraca, eu não sei nem o que dizer agora, Mike. Eu perdi a conta matemática de quantos copos eu derrubi ali. Meu Deus, eu perdi a conta de copos, de dardo. Eu não sei mais quem eu sou. Bom, mas eu tenho mais uma chance ainda, né? É, você ainda tem a última rodada pra vencer mais ainda. Mas eu derrubei o pneu, então, no caso, sem o pneu. É, então vamos tirar tudo. Bom, galera, terceira rodada aqui do nosso desafio. E, bom, só de olhar pelo que restou de copos e pelo que restou do pneu, já dá pra saber que eu acho que o Mike venceu, mas justo é justo, então temos a terceira rodada. Então, beleza, não começa ainda que eu vou mudar de estratégia, porque estratégia é melhor ainda. Pode ser? Tá preparado, Mike? Tô. 3, 2, 1 e vai! Boa, 1. Boa. Olha como vai longe o dar. Nossa, o vinheto me atrapalhou. Ah, não. Acabou! Vai ter bem uma. Bom, Mike venceu. Ele acertou ainda uma, ou seja, sobrou 4 copinhos. Mike, parabéns. Obrigado, foi. Você é o vencedor desse desafio Nerf. E olha... O que eu ganhei? Lá em casa, eu vou tirar o prêmio, Mike. Beleza. Então, vamos agora lá pra casa, onde vai ter a premiação do vencedor do desafio Nerf. Então, vamos lá. Galera, agora que a gente tá em casa, tá na hora de entregar o prêmio para o Mike. Mike, você que foi o vencedor do desafio Nerf. E, Mike, agora, pra finalizar, eu quero que você diga pra mim qual foi o seu lançador favorito de hoje. Porque hoje a gente utilizou dois lançadores novos que a gente nunca tinha usado aqui em casa, que é o Disruptor e o Mega Bulldog. Então, Mike... Então, essa escolha vai ser um pouco difícil, por quê? Eu vou explicar bem. Eu gostei bastante desse aqui, porque ela tem dois modos, né? Tem esse modo aqui, que é com a mirinha... Oh, meu Deus. O cara já vai quebrar o troféu, gente. Vou deixar aqui. Ele tem esse modo aqui, que é aquele modo que... Mais... Compacto? Compacto, né? Se você quiser, sei lá, fazer um teste aí mais compacto. Mas também tem esse aqui com a mira. Isso, pra mim, é um ponto positivo. E, além do mais, que você consegue guardar os dados aqui do lado. Mas essa aqui, amigo, essa aqui, pra mim, ela é muito boa, porque ela vai muito rápido. Não, e agora eu posso falar? Eu, por outro lado, prefiro a Mega Bulldog, porque ela é bem mais, ó, robusta, bem mais grandona, poderosa. Você olha pra ela, você fala assim... Você late igual um Bulldog. E, ó, vou dar uma lançar. Ó! Nossa, quase que veio em mim! O trem é poderoso, gente, o trem é poderoso. Mas, bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. E eu quero agradecer a galera da Hasbro. E é isso, né, Mike? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, até o próximo desafio. E tchau! Tchau!